E aí galera, tudo bem com vocês? Hoje nós faremos uma abordagem em relação aos conceitos de tecnologia e TIC. Nós veremos que nem toda tecnologia é uma TIC e que as tecnologias surgiram, se desenvolveram para facilitar a vida e a qualidade de vida dos seres humanos. Além disso, nós veremos também uma explanação sobre uma referência bastante importante para essa disciplina, que são os pressupostos de Pierre Lévy. Então vamos lá. Pessoal, então vamos lá. Educação e tecnologia da informação e comunicação. Essa é a nossa disciplina e o contexto social em que vivemos é bastante, digamos assim, adequado. Ele é bastante oportuno. A palavra tecnologia, assim como a grande maioria das palavras que compõem a língua portuguesa, ela é derivada do grego. Tecno significa arte ou habilidade, ofício. Logia vem da expressão logos do grego, que significa lógica, estudo. Ou seja, a etimologia da palavra nos leva a compreender que tecnologia é como se fosse a arte ou habilidade de um determinado estudo. E o Conselho de Tecnologia, de acordo com Ferreira, 2004, ele diz que tecnologia é o conjunto de conhecimentos, especialmente princípios científicos, que se aplicam a um determinado ramo de atividade. Vamos realizar aqui uma contextualização socio-histórica das tecnologias. Nos primórdios da humanidade, os seres humanos, eles viviam em civilizações nômades. Ou seja, de acordo com a disponibilidade de alimentos e água, eles ocupavam determinados espaços geográficos. Com o advento da tecnologia da agricultura, onde os seres humanos desenvolveram técnicas do cultivo agrícola, eles deixaram de ser nômades. Isso já foi uma das primeiras, digamos assim, revoluções tecnológicas que ocorreu na humanidade. Logo após, veio a Revolução Industrial. Com a Revolução Industrial, galera, os seres humanos, eles desenvolveram diversas máquinas, linhas de produções, o automóvel, desenvolveram a energia elétrica. Enfim, a partir da Revolução Industrial, diversas tecnologias também ficaram a serviço para melhorar a qualidade de vida dos seres humanos. E as telecomunicações. As telecomunicações, elas desenvolveram e aproximaram muito as sociedades, devido ao espaço geográfico não ser mais um limitador de interações entre humanos. Com as telecomunicações, nós podemos nos comunicarmos com pessoas de todo o globo terrestre, e o espaço geográfico, ele não nos limita mais a termos essas relações sociais, relações econômicas, relações educacionais. De acordo com o Borges, 2008, o encontro entre a ciência e a engenharia, sendo esse um termo que inclui desde as ferramentas e processos simples, como uma colher de madeira e a fermentação da uva, até as ferramentas e processos mais complexos já criados pelo ser humano, é tecnologia. Ou seja, de acordo com o Borges, a tecnologia é esse encontro que nós vemos entre ciência e engenharia, e que acaba desenvolvendo ferramentas e processos mais complexos, que objetivam melhorias de produção, melhorias de qualidade de vida, melhorias de formatação da sociedade humana. Então, as TICs, as Tecnologias da Informação e Comunicação, elas são um tipo de tecnologia, mas nem toda tecnologia é uma TIC. Por quê? Porque para ser TIC tem que ter informação e comunicação. É uma relação indissociável. Elas não são dissociáveis, não se separam. Então, como por exemplo, quando o ser humano descobriu o domínio do fogo, porque o fogo já existia. O fogo é uma reação química que produz luz e calor. Então, quando o ser humano passou a dominar o fogo, ali foi uma tecnologia, ali foi uma arte de, digamos, de um estudo que ele teve para que o fogo pudesse melhorar a sua qualidade de vida, como por exemplo, afastar animais, se aquecer durante o inverno, durante a noite, até mesmo preparar o cozimento de determinados alimentos. Então, as TICs, as Tecnologias que têm essa relação indissociável entre Informação e Comunicação, elas surgiram nos Estados Unidos. O contexto social aí nos leva à Segunda Guerra Mundial, que nós sabemos que foi no período entre 1939 e 1945. Então, esses recursos audiovisuais que eram utilizados para fins militares da Segunda Guerra Mundial, eles ficaram à disposição de algumas universidades americanas. E logo após isso, começou-se os estudos em como esses recursos audiovisuais poderiam contribuir no processo educacional. Em 1970, nós temos o surgimento, a inovação do microcomputador, o que proporcionou ainda mais a relação entre Tecnologias da Informação e Comunicação com a educação. Em 1990, nós tivemos a consagração das TICs na educação. No ano 2000, nós já tivemos, a partir da década de 2000, nós já tivemos, definitivamente, a inserção das TICs nos processos de ensino-aprendizagem, através da modalidade específica de educação, que é a EAD, Educação à Distância. Então, as TICs, Tecnologias da Informação e Comunicação, elas são oriundas de recursos com hardware, que são as partes físicas dos componentes, como, por exemplo, o HD de um computador, um cartão de memória de um smartphone, uma webcam integrada, seja um notebook, seja um computador, e os softwares, que são os programas, a parte lógica, a parte virtual das TICs, além das telecomunicações. Então, as TICs, elas englobam esses recursos, hardware, parte física, softwares, a parte lógica, a parte virtual, e as telecomunicações. Essa relação entre nós podermos nos comunicarmos com pessoas através desses dispositivos. Eu vou até sumir aqui um pouquinho, para que vocês possam observar por completo as referências. Beleza? Então, pessoal, a nossa aula foi essa. Espero que estejam bem compreendidos, bem explanados. Além desse vídeo que eu produzi, tem outros vídeos, outros materiais. Nós estabelecemos um pouco do contexto histórico das TICs, e nós compreendermos a sua relação através de vários movimentos sociais que ocorreram em nossa sociedade para o estabelecimento da relação com a educação. Logo, quaisquer dúvidas, deixem o comentário de vocês aqui abaixo da tela. Até mais. Logo, quaisquer dúvidas, deixem o comentário de vocês aqui embaixo.